Eu pensei em mandar, mas eu não tenho perna esquerda. É da Cocô. Ah, valeu. Nossa, eu fui puxado para o lado errado. Grande jogo. Boa, Michonne. Estou contigo? Claro que não é essa aí na Tomas, você me conhece. Não funciona, não funciona nada, é real. Eu não sei que não precisa. Estou no meio. Ah, não. Foi muito, cara. Eita, bugou meu fife. Ah, mano. Caralho. Não. Eu já peguei o celular para o Zoom, moleque. Caralho. Fui mal, fui mal. Que jogo? Ah não, caralho, esse jogo tá de sacanagem, velho Não, essa aí foi minha culpa total, a porra do Fifa que tá de sacanagem comigo Caralho Entra, porra Caralho Valeu, Kai, valeu, era pra você tá com nota 10 já, essa porra parece que tá de sacanagem Eu tava de férias, esse merda Boa, boa 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 O que é isso? Olha isso. Eu perdi a pontagem de mais 60 Lindo, lindo Ai, toma Eu perdi a pontagem de mais 60 Coitada, vai ficar barrado de um monte de jogo Ela entrou Ah, ela foi Peraí Aqui, ó Tô com o branco baixo Ah, ela deu bom Não, não saiu o pênalti Não saiu o pênalti Ih, caralho Ah, ela deu bom Gol Respeito, Pedro Tá falando que a partida tá bugada Até o Helder fez de pôr de bicicleta É o Pedro gol, porra É o Pedro gol, respeita, Caio O Helder fez o André de Pereira Tô perdoado É o L2 também O Tons também, só apertou quadrado aí Tudo pivô? O outro Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Eu vou tentar um shot Eu vou tentar um shot É a minha arma, meu nome Como é que fala? A mãe do Carini não pariu ele, cagou ele Vamos pro jogo Piscina é pra usar Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Bom, meu Deus Mas eu quero que você Pai o treino O que é que eu tô perdido? Tá perdido, p***-se Tá desabro, ee? Caralho, caralho Tá achando muito Não, eu tomei a bola duas vezes pro gol. Sacanagem. O que que houve, mano? Nem vi minha cor, eu tava lá em cima. Não, eu tomei a bola duas vezes pro gol. E a bola fica. A bola fica. Vai cair, é tua. Tá impedido. Tô no pivô. Tô no pivô. Tô no pivô. Tá bugado, tá caralho. Ai, quem pegou? Tô no pivô. 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 Tô no pivô.